Paranaenses ganharam um prêmio global com uma inovação que pode ajudar no combate ao tráfico de animais silvestres. Veja a reportagem aqui no nosso Balanço Geral Maringá. Elas são lindas e barulhentas. As araras chamam a atenção de adultos e crianças. Eu nunca tinha visto anas, assim, sério. O que achou? Muito lindas. As aves estão entre as maiores vítimas do tráfico de animais silvestres. O Brasil é dono de 20% da biodiversidade do mundo. Segundo a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, a estimativa é de que todo ano 38 milhões de animais sejam retirados da natureza brasileira. Só para ter uma ideia, de cada 10 animais que são retirados da natureza, apenas um acaba chegando no destino final. E aí, pela diversidade que o Brasil tem, isso em números multiplicados acaba sendo um valor muito, muito absurdo. Agora, um aplicativo pode ajudar no combate a esse crime, o tráfico de animais silvestres. A plataforma busca rastrear e identificar irregularidades na criação e comercialização desses bichos. Pela ferramenta, o agente de campo faz a busca pelo código da anilha, este anel colocado na pata do animal nos primeiros dias de vida e que permite a identificação de origem. Assim, é possível conferir se os dados da ave batem com as informações da nota fiscal. O fiscal vai estar lá no campo, vai consultar a anilha e vai saber se aquele animal é procedente ou se ele é um animal esquentado, vai trazer todas as informações. Você vai ter informação do nascimento dele, vai ter informação da empresa que comprou o animal e vai ter informação também do proprietário do animal. A tecnologia foi criada por este grupo do Paraná. A inovação ganhou o primeiro lugar global no Zoo Hackathon, uma competição internacional coordenada pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que tem como objetivo criar soluções para combater o tráfico de animais. O grupo concorreu com 60 soluções de 53 países. O prêmio que eles receberam também foi muito importante. Eles receberam 20 mil dólares em crédito da Microsoft, que pode viabilizar a solução mais rápido. Então, eles têm todo o aparato tecnológico agora para colocar a solução em andamento. Ah, e eles têm planos. Nós estamos com programação de investir tudo isso no aplicativo para a gente começar a fazer com que esse aplicativo seja mais conhecido. Então, o nosso objetivo agora é focar mais no aplicativo para desenvolver ele o máximo possível. Está aí um grupo de amigos que criaram o aplicativo, viram como é que ia funcionar, escreveram e ganharam o prêmio. Que legal, parabéns. E aí, os animais têm as lilhas, né? E aí, você entrando, você consegue saber toda. É como se fosse um geral aí, desde o nacional...